Oi, meus amores! Eu prometi que eu ia voltar, hein? Vamos falar de BBB22? Vou falar de mais uma participante, é, gente! Porque a lista foi divulgada na última sexta-feira e ela está aqui. Olha só, Gessilane, é, gente, Gessilane. Ela que é de Valparaíso e gosta de ser chamada de Gessi. É, mas não é Gessica, tá, gente? Ela deixou claro isso lá na casa para todo mundo. Gessilane Alves de Souza nasceu em 28 de novembro de 1995. A gata tem 26 anos de idade, viu, gente? Gente, professora de Biologia, é, natural da Bahia, mas nasceu em Bom Jesus da Lapa e foi criada em Valparaíso de Goiás, lá em Goiás. Ela se apresenta como uma batalhadora da área da educação. O primeiro trabalho, gente, da Gessi foi com carteira assinada e aos 14 anos de idade. Exatamente. Danada essa menina, hein? Após a formação profissional na área de Biologia, também estudou Libras para dar aulas para alunos surdos. Chegou a fazer pós-graduação nesta área e tudo, viu? Sobre ser planta no BBB, ela respondeu assim, ó, abre aspas, quero tudo, menos sair do programa como planta. Fecha aspas. E se considera inimiga do fim e fofoqueira do bem. Esse negócio de ser fofoqueira dentro de reality show é legal, porque a gente gosta desse negócio. Dá um movimento bom dentro da casa. Gente, a gata é de origem simples e ela conta que nunca faltou nada na família. Com dificuldades, claro, mas com a mãe priorizando pela educação. Importante isso, hein? Um dos primeiros trabalhos na infância foi como assistente da mãe, dona Cleodete, lá no salão de beleza dela, gente. A gata tá solteira, não tem filhos, tá, gente? Tá entrando solteira, mas também não descarta. Beijar na boca. Essa é a Jessi, gente. Jessilani. Daqui a pouquinho eu volto com mais um participante do BBB 22, diretamente dos estúdios Lipa.